Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das funções sexuais masculinas há mais de 26 anos. No vídeo de hoje, vou falar sobre a tração peniana, a fisioterapia na fibrose, na doença de Peyronie. Ela pode ajudar a corrigir a curvatura no pênis causada pela fibrose, pela doença de Peyronie. Se você quer entender como a tração peniana funciona e em quais casos ela é recomendada, fique comigo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Assim, podemos alcançar cada vez mais pessoas que precisam de ajuda. Vamos ao vídeo. Primeiro, o que é a doença de Peyronie? A doença de Peyronie foi descrita em 1743 por um francês chamado François Gijot de la Peyronie. Por isso que ela é conhecida como doença de Peyronie ou doença de la Peyronie, o nome de quem a descreveu há muitos anos. Se caracteriza por uma fibrose que ocorre no interior do pênis, mais especificamente numa membrana chamada túnica albugínia, que está em íntimo contato com os corpos cavernosos. Então, o cilindro peniano é pressurizado de sangue e a elasticidade da túnica, seja em calibre, seja em tamanho, é que define se o pênis tem alguma deformidade. Para ter uma ereção reta, é preciso que todos os lados dessa membrana, chamada túnica albugínia, tenham a mesma elasticidade. Portanto, não causando desvios, afinamentos ou diminuição do tamanho do pênis. Um critério que você possa ter desenvolvido alguma fibrose no pênis é se você observa diminuição do tamanho, afinamentos ou algum grau de curvatura que desenvolveu. Esse é um critério muito simples que facilita você entender que você está desenvolvendo uma fibrose no interior do pênis. Fibrose é essa chamada doença de perroni, por ter sido descrita por esse médico, la perroni ou perroni, lá em 1743. O aparecimento dessas fibroses, quanto mais cedo diagnosticado ou interpretado, melhor porque você tem uma maior chance de sucesso com os tratamentos, podendo evitar até um tratamento cirúrgico. Então, se você observa qualquer mudança no formato do seu pênis, no tamanho do seu pênis, qualquer afinamento, desvios ou dor à ereção, mesmo sem ter apresentado qualquer desvio, é motivo de procurar um urologista com brevidade para, de fato, diagnosticar essa condição o mais precoce possível. Por que eu estou falando isso? Porque essa fibrose tem duas fases. Uma fase inflamatória, que é inicial, como se você tivesse tido um trauma recente, um torceu o pé recentemente, ela está na fase inicial inflamatória. Porém, se você deixa essa fase não tratada, ela se transforma em uma fase crônica cicatricial, onde a efetividade dos tratamentos com medicamentos e fisioterapia começam a diminuir. Então, é importante o diagnóstico precoce e você procurar ajuda médica com o urologista o mais cedo possível se detectar qualquer suspeita da doença de perronim. Então, para deixar cada vez mais claro para você, porque o objetivo aqui é que você faça um diagnóstico o mais cedo possível, o mais precoce possível. Então, se você tem por hábito palpar o seu pênis, uma vez por mês, flácido, e sente que tem algum caroço, algum espessamento, é um indício na palpação. Se você, na ereção, experimenta alguma dor na ereção, quando o pênis fica ereto, começou a doer, antes não era assim, é uma forte suspeita de um início de um quadro da doença de perronim. Outra condição, mesmo que você não tenha dor à ereção, é se você, ao observar o seu pênis ereto e tenha por hábito olhar para ele ereto, você verifica alterações na forma dele, no formato. Ele apareceu uma curvatura que não tinha, a curvatura que ele tinha, ela piorou, ou a curvatura que ele tinha, ela retificou. Isso é indício da doença de perronim. Outra situação, se você notou um encurtamento do pênis, mesmo que não tenha curvatura, sugere a doença de perronim. Ou algum afinamento no contorno do seu pênis, ele afinou de um lado ou afinou dos dois. Se tem alguma alteração da forma do pênis, seja curvatura, tamanho ou afinamento, é forte suspeita da doença de perronim. E uma vez, tendo essa suspeita, o mais precoce possível, procure um urologista para um tratamento precoce, visando ser o mais eficiente possível e tentando evitar a necessidade de uma cirurgia. E o que é a tração peniana? É o uso de dispositivos ou aparelhos, ou mesmo a tração pela sua própria mão. São medidas para procurar minimizar a retração peniana, a curvatura e tentando evitar uma cirurgia. O objetivo da tração é minimizar a curvatura, minimizar a redução do tamanho do pênis, a retração, melhorar a função sexual penetrativa, melhorar a estética e, com isso, tentando evitar uma progressão de uma forma mais severa, onde possa desencadear uma dificuldade importante na penetração ou, se penetra, fica escapando com facilidade. Como funciona a tração peniana? Eu vou procurar demonstrar para facilitar o seu entendimento. Lembrando que a tração só pode ser feita com o pênis flácido. Nunca faça tração com o pênis ereto. Então, sempre com o pênis flácido. Se você fizer a tração com o pênis ereto, você pode produzir traumatismos e agravar a doença de perronia. Então, trações penianas somente podem ser feitas com o pênis mole, pênis flácido. E como pode ser feita a tração? Pode ser feita de forma manual. Você tem que puxar a pele para trás e, na coroa da glande, você faz uma pega com uma ou com as duas mãos e você afasta, traciona o pênis afastando do corpo e segura tracionado por 5, 10 minutos ou mais. Depende da sua disponibilidade de tempo e também a frequência. Não adianta você fazer trações só de manhã, só à tarde, só à noite. Se o processo está em evolução para a doença de perronia, você deveria fazer trações desde o horário que acorda até o horário de ir dormir, distribua sempre que possível algum tempo para a tração. Por exemplo, ao acordar, faça. Toda vez que vai ao banheiro, urinar, faça. No banho, se está sozinho assistindo TV e antes de pegar no sono. Então, tem que ser um intensivo de frequência das trações, eficiências na tração com pênis mole. Então, se dedica para a tração manual, que pode também ser com dispositivos. Existem vários dispositivos no mercado, aparelhos que fazem tração, não dependendo só das suas mãos. Então, você pode intercalar tração das mãos com tração com aparelho, sempre que possível. Tudo ao longo do dia, desde o horário que acorda até o horário de dormir. Os aparelhos de tração, de preferência, e não é recomendado, não devem ser usados durante o sono. Por quê? Porque nós temos ereções noturnas, três a quatro ereções durante o sono. E se você estiver usando o aparelho de tração e ter ereção noturna, você pode traumatizar o pênis. Então, a tração, seja ela manual ou com aparelhos, deve ser feita ao longo do dia. Pode ser intercalada o uso do aparelho com a tração manual. O uso do aparelho com tração manual. Lembrando que a tração, feita sempre com o pênis flasco. Além desse tratamento fisioterápico, que é a tração, um acompanhamento médico é fundamental para você ter o auxílio e evitar traumatismos, evitar uma tração inadequada e também a associação de medicamentos. Porque existem medicamentos que facilitam resolver a fase inflamatória, a fase de dor. Existem medicamentos que te auxiliam na manutenção da ereção, se você estiver tendo dificuldade de ter ou manter uma ereção. Então, o acompanhamento médico, além da fisioterapia que você vai aplicar, é fundamental para o melhor resultado final nesse tratamento. As trações ou tratamento fisioterápico, eles são tão mais efetivos quanto mais cedo você iniciar. Então, se você tem uma suspeita do aparecimento da doença de perronipo pelos sintomas que eu me referi, não deixe de iniciar o tratamento fisioterápico pênis flasco e de procurar uma ajuda médica para confirmar o diagnóstico e eventualmente associar outros medicamentos, além da fisioterapia. Separei três estudos que achei mais relevante para esse vídeo. O primeiro estudo de 2019 diz o seguinte na sua conclusão. A tração peniana é uma opção viável para o manejo da doença de perronipo. E os estudos, até o momento, mostram resultados promissores. mas é necessário mais pesquisa para comparar a sua eficácia com outros tratamentos já estabelecidos. No segundo estudo, publicado em 2023, a conclusão é a seguinte. As evidências atuais sugerem que o dispositivo de tração peniana são seguros, podendo ser eficazes na redução da curvatura peniana. São necessários mais estudos clínicos randomizados com acompanhamento prolongado para identificar os pacientes e o momento ideal para iniciar o tratamento. Em um outro estudo, publicado em 2016, o estudo tem a seguinte conclusão. Quando combinado com medicamentos, os resultados são ainda mais promissores. Além disso, a terapia de tração peniana tem se mostrado útil antes ou até depois de uma cirurgia peniana, ajudando a preservar o comprimento e a retificação. Em resumo, a ciência respalda o uso da tração peniana como uma alternativa minimamente invasiva e, de preferência, associado a tratamentos medicamentosos. Mas todos os estudos são unânimes em dizer que precisam de uma amostragem maior, uma melhor randomização e, por tempo, mais prolongado para uma conclusão mais efetiva. Esse tratamento fisioterápico com as trações associadas ou não a medicamentos, eles devem, de preferência, como eu falei, quero frisar para você, serem iniciados o mais precoce possível. Então, se você tem uma suspeita da doença de perroni, por tudo que eu já falei, procure um urologista o quanto antes, inicie esse tratamento o quanto antes. É um tratamento minimamente invasivo e que eu recomendo que você faça e inicie o mais precoce possível. Sempre fazendo com pênis flácido, com pênis mole, nunca com pênis duro, porque senão você pode piorar e traumatizar o seu pênis. lembrando que você precisa de uma dedicação no início, fazer ao longo do dia, não pode fazer só esporadicamente, principalmente nos primeiros três meses do diagnóstico e do início da doença. Os resultados são mais efetivos quando inicia o mais precocemente possível. Então, é importante essa questão. A outra questão é, eu vou me beneficiar sempre das trações com os medicamentos? Alguns pacientes se beneficiam, outros não. Mas certamente, se você inicia o mais precoce, antes de uma curvatura muito acentuada, qualquer melhoria da sua curvatura pode você se beneficiar. Agora, se você tem uma curvatura de 90 graus, aí você precisa de uma melhoria muito grande para ser aceitável. E nesses casos, a probabilidade de um benefício é muito menor. Por isso que o recomendado é o diagnóstico precoce e o início mais precoce possível da terapia de tração associada ou não a medicamentos e o acompanhamento médico com o intuito de minimizar a deformidade e evitar uma cirurgia. Os tratamentos associados à tração através de medicamentos, eles também podem ser indicados. Porém, se você não teve sucesso com tratamento clínico e você desenvolveu uma disfunção penetrativa, o que eu defino por disfunção penetrativa? Uma dificuldade de penetrar ou mesmo que você ajude com a mão, penetre. mas no movimento uma tendência a escapar com certa facilidade, você provavelmente caminhou por uma necessidade de um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico na doença de perroni bem indicado e bem operado, principalmente com as técnicas de restauração do tamanho que produz uma expansão tecidual, elas têm sido muito efetivas na recuperação funcional como também na recuperação de tamanho e calibre. Se você ainda tem dúvidas sobre a atração peniana na doença de perroni, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou preencha o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos. Tchau. 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 Tchau, tchau.